Olá, pessoal! Já tô aqui de volta pra mostrar pra vocês mais um passo a passo que hoje será do tucano totalmente em tecido. Vamos, então, ao passo a passo? Muito fácil de fazer e fica super bonitinho, gente. Olha só que fofura! Vamos lá! Pra fazer esta peça também é muito fácil. Nós vamos utilizar esse molde, gente, que é um molde coringa, que dá pra gente... Gente, foi o que eu falei lá no vídeo da Arara. Com esse molde a gente consegue fazer várias aves. Só vai adaptando, né? Vai mudando o bico, muda a asa, muda o que for necessário, mas sempre esse corpinho aqui, tá? Se precisar, tira essa cauda comprida. Então, mas através deste molde você consegue fazer várias outras aves. Então, pra montar esse tucano é muito fácil. Olha, eu vou utilizar esse corpo, tá? Só não vou utilizar esse bico. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu desenhei o bico, gente, olha. Olha aqui. Eu uso a parte do corpo, né? E desenho o bico. Olha aqui. Isso aqui, ó. Porque o bico do tucano é bem comprido assim, é nesse formato. Então, foi isso que eu fiz. Aí, eu passei, olha, para o molde, tá? Eu sempre passo pro molde. Então, quer dizer que eu vou fazer o corpo com este bico. Vai ficar assim, olha lá, ó. Aí, a asa eu vou utilizar a mesma, porque a asa também é sempre coringa, tá? Olha, então, vou utilizar esta asa. Aí, para complementar a cauda, eu fiz esta cauda aqui, olha. É algo bem simples, que parece uma asa, né? Olha, porque vai entrar aqui, ó, a cauda. E essa aqui também, que é um pouco menor, que vem por cima, tá? E para fazer a carinha do tucano, eu fiz uns desenhos aqui, vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Que eu vou disponibilizar no molde, tá? Todo esse complemento. Então, isso aqui é a carinha, é o que vai formar o tucano, tá? Você sempre pega, eu já falei isso, vou falar de novo, tá? Você sempre pega uma imagem, na internet mesmo, você busca aí uma imagem da ave que você quer fazer, você vai olhando, é isso que eu vou fazendo. Eu vou olhando quais são os detalhes principais para poder fazer. Então, isso aqui é o colarinho, olha, tem que fazer duas vezes. O colarinho na cor branca. Aqui também, olha, é a parte dos olhos, que aí vem o olho aqui no meio, mas tem uma volta, tá? E também, é o detalhe do bico, porque aqui no bico, gente, tem um detalhe aqui em preto, que é... O tucano é preto, então eu vou recortar a mesma coisa, igual o da arara, eu vou recortar o molde dobrado, olha, no preto. E volto pra mostrar pra vocês como colocar o bico, que é a mesma coisa da arara, tá? Aí, gente, olha, eu recortei dobrado, olha, no preto, que vai ser o corpo, e deixei aqui reto onde entra o bico. Aí, eu pego aqui, olha, na cor amarela, e vou costurar aqui, que é onde vai entrar o bico. Então, eu só preciso desse pedaço aqui, olha. Então, já sabe, né? Eu vou fazer a costura igualzinho eu fiz a costura na arara, tá? Coloco aqui, olha, direito com direito, e passo a costura nos dois lados. Vou fazer isso e volto. Prontinho, minha gente, olha, passei a costura aqui emendando o corpo e o bico, tá? Aí, eu já risquei. É só colocar o molde, né? Juntar aqui bem na costura e fazer o risco, tá? Foi o que eu fiz, e fiz também do corpo. Então, agora, eu vou na máquina e vou passar a costura a volta toda do risco, deixando uma abertura aqui, olha, pra poder desvirar. O corpo do tucano já está costurado, desvirado. Aí, eu fiz a mesma coisa com as asas, que eu já tenho, gente. Esse espaço aqui eu não estou mostrando, porque eu já tenho aqui nos dois vídeos das araras, tá? Já fiz aqui também. E também na cauda, olha. Uma cauda é preta e a outra é branca. Aí, eu já passei a costura, tá? Em todos eles. E agora, eu vou colocar um pouquinho de enchimento apenas nas pontas. Eu já adiantei, né, os passos e já enchi e já prendi também as asas aqui, tá? Tudo do mesmo jeito que eu fiz com a arara. Aí, agora, eu vou colocar a cauda que foi feito um no preto e outro no branco, tá? Então, eu vou costurar os dois juntinhos aqui, olha. E vou prender aqui, olha. Bem aqui na ponta aqui, ó. Então, vai ficar assim. E também, eu vou... Eu já recortei aqui os complementos, né? Que é da carinha do tucano, que é isso aqui que eu mostrei pra vocês. Já passei aqui, olha. Duas vezes os olhos. Duas vezes a parte aqui, o detalhe do bico, no preto, né? E aqui, eu vou recortar também duas vezes o colarinho. Que é essa parte maior aqui. Aí, o que que eu faço? Olha, eu engomo o tecido, tá? Isso aqui é uma malha simples, normal, que eu engomei. Pra poder ficar assim durinho. Porque, gente, isso aqui ajuda a ficar as beiradas certinhas pra não desfiar, tá? Porque isso fica durinho. Não desfia pra não ficar feio. Vamos fazer a carinha, então, pra você ver como que é bem fácil. Eu recortei, né? O que tava faltando, que é o colarinho, tá? Duas vezes. Aí, eu vou posicionar aqui, gente. Colocando mais ou menos no meio do bico, tá? Eu fiz até um risco aqui, olha. Bem fraquinho de lápis. Pra eu ter uma ideia onde que é mais ou menos o meio do risco. Do bico. Aí, eu vou posicionar aqui com a parte mais arredondada, né? Pra fora. E vou colocar aqui, ó. Posiciono aqui desse jeito. E vou acertando, vou descendo até aqui embaixo. Primeiro eu acerto, olha. É isso aqui que eu quero. Então, eu já seguro aqui no lugar. E já vou passar a cola aqui. Estou utilizando a cola quente mesmo, mas pode ser uma cola universal, tá? Ou a cola de silicone líquida. A fria, né? Também pode. Ou então, usa essa aqui que nem eu tô usando. É só colocar pouquinho, tá, gente? Só vai fazendo uma sujeirinha pra não ficar bruta, né? E vou posicionando. Sempre segurando aqui pra ficar no lugar certinho. Colei esse lado, mas primeiro, né? Vamos colar ele todo. Depois eu venho com os acabamentos. Venho posicionando ele aqui embaixo e vindo aqui, gente. Nessa reta aqui da costura. Aí, é lógico que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Eu vou fazer do outro, com a outra parte, seguindo a mesma direção. Aí, antes de fazer o outro lado, eu já vou mostrando esse lado todo pra você fazer. Agora, é a vez de colocar a parte aqui do olho. Já vou passar a cola. Vou posicionar aqui, gente. Bem aqui no bico, a parte mais fina, né? Eu posiciono aqui no bico. E vou colar assim, gente, olha. Cola o primeiro lado, né? E agora, eu passo a cola no restante. Pronto, gente, olha só. Tudo que eu fiz desse lado aqui, eu vou fazer do outro. Prontinho, gente, olha. Colei dos dois lados, olha só. E afundei aqui, olha, os olhos, tá? Passei uma linha preta aqui pra afundar aonde eu vou colocar os olhos. Então, vamos para os olhos agora, olha. São dois olhinhos de amigurumi. Eu retirei aquela parte, né, de trás. Então, ficou assim. Então, vamos colocar aqui no lugar. Vou passar um pouquinho de cola quente. E vou posicionar aqui. Bem aonde eu afundei o olhinho aqui. Agora que eu já coloquei os olhinhos, olha como que ficou, gente. Fica bem parecido com o tucano mesmo, né? Então, agora eu vou fazer alguns detalhes utilizando as tintas pra tecido. Vamos lá. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um risco com lápis. Aí, depois eu venho com a tinta, tá? Se você observar uma imagem do tucano, você vai ver que aqui ele tem uma parte preta aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Aqui, olha, gente, eu vou trazer daqui de cima, na verdade. Vou puxando aqui. Eu vou riscar aqui pra depois preencher aqui de preto, olha. Então, ele vem aqui. Aí, quando eu chego aqui, olha, eu faço assim. Pegando por cima aqui do colarinho. E vou vir até aqui embaixo. A mesma coisa aqui, olha. Vou pegar aqui, nessa parte amarela. Em todo lugar que eu tô marcando aqui com lápis. Aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, em toda essa parte aqui que eu marquei com lápis, eu vou passar a tinta preta. Olha só, gente. Pintei, olha como que ficou. Olha os detalhes. Como que dá diferença, assim, no tucano e fica bem bonito, né? Então, agora, eu vou fazer também os detalhes do bico. Utilizando uma mistura de tinta amarela com tinta vermelha, tá? Pra ficar tipo um laranja. E vamos lá. Eu tô sem posição aqui por causa do celular. Vou começar, olha, passando, ó, desde aqui de baixo. Ai, coloquei a mão em cima da tinta, que tá fresca ainda. Peraí. Não posso manchar minha peça. Eu vou pegar desde aqui de baixo, bem no meio do bico, e vou passar aqui o laranja aqui. Aí, eu quero aproveitar e te lembrar do curso kitdecozinha.qbook.vip, onde eu ensino a fazer jogos de cozinha matelaçada e com aplicação. E com as técnicas que você aprende dentro do curso, você vai além de jogos de cozinha. Gente, aproveita. Tem um grupo no Telegram exclusivo para os alunos, onde eu envio vídeos, tiro todas as dúvidas. A gente acompanha vocês durante o curso todo, pra você ter êxito nesse curso. Além de você aprender a calcular o valor também de venda, de custo e de venda dos seus produtos, que se você for fazendo, te ajuda a vender, né, esses produtos. Além de combinações de cores e muito mais. Ainda tem vídeos, gente, bônus. Aproveite. O link tá na descrição do vídeo. Vou sujando o pincel aqui na tinta e vou puxando pra cima assim. Marco e puxo. Isso aqui, tá, gente? Olha. Bom, gente, olha, o tucano ficou pronto. Ficou assim, gente. Olha que legal. Tô amando fazer essas peças. Então, agora, é só colocar ou pé, ou então coloca no galho. Prontinho, pessoal. Olha, já terminei o tucano. Ficou assim. Olha como que ficou bem legal. Aí, eu pendurei aqui pra você ver. Que eu coloquei no galho também. Aí, como que fica bem bonitinho, tá? Olha só. Gostaram? Bom, eu espero que sim. Me fala o que vocês acharam. Aproveite mais essa ideia. E faça aí, gente, essas aves aí pra vocês também, porque fica bem legal. Então, gente, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.